Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos mostrar o que você, usuário externo do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, vai precisar fazer para incluir documentos em processos administrativos que estejam em tramitação na LESC. Tem duas condições para que isso possa ser feito. Uma delas é que você tenha realizado o seu cadastro de usuário externo, e a gente tem um vídeo que fala especificamente sobre como fazer isso. E a outra é que alguém que trabalha na LESC e tem acesso ao processo, libere essa função para você. Mas caso você queira ou precise ter acesso apenas para visualizar ou acompanhar o processo, você não precisa fazer o cadastro de usuário externo. Esse acesso pode ser concedido a partir do seu pedido e apenas informando o seu endereço de e-mail. O link vai ser enviado para o seu e-mail para que você possa acessar a movimentação do processo. Mas então vamos te mostrar na prática como que acontece no caso da inclusão de documentos. Quando o seu acesso para a inclusão de documentos for liberado, você vai receber um e-mail. Vamos dar uma olhada. Então tá aqui ó, acesso externo ao processo SEI. Agora é sempre importante lembrar, caso o e-mail não esteja aqui na sua caixa de entrada, você vai precisar verificar a sua caixa de spam, porque vez ou outra o e-mail pode ter ido para lá. Aí aqui você vai receber a informação de que o acesso externo ao processo administrativo do SEI foi liberado para você e você também vai receber um link de acesso à tela de login do usuário externo do SEI. Aí aqui você vai digitar o seu e-mail, que é o seu usuário, e a senha, que foi aquela que você definiu no seu momento de cadastro como usuário externo do Sistema Eletrônico de Informações. E aí clicar em entrar. Então essa é a tela pela qual você vai ter acesso aos processos que foram disponibilizados para você. Na primeira coluna vai aparecer o número do processo. E ele pode aparecer assim ó, como um link, no qual você vai poder clicar quando tiver sido concedido para você o acesso ao processo inteiro ou alguns documentos dele. Mas, caso esse acesso não tenha sido concedido, ele vai aparecer apenas como um número no qual você até vai conseguir clicar, mas o sistema vai te retornar essa mensagem, sem acesso à íntegra do processo. Bom, mas no nosso caso, o acesso a algum documento foi liberado. Então a gente consegue clicar aqui em cima. E aí sim, a gente acessa a tela com as informações sobre o processo. Aqui a identificação. Aqui a gente consegue visualizar quais são os documentos que compõem esse processo. E aqui a gente consegue visualizar um histórico resumido da tramitação desse processo. Aqui na parte dos documentos, a gente pode ver que um deles a gente não consegue ter acesso à leitura, embora a gente consiga enxergar aqui como compondo o processo. A gente não pode abrir esse documento. Se a gente clicar em cima dele, a gente vai receber essa mensagem, sem acesso ao documento. Mas um dos documentos sim, a gente consegue ler, que é esse aqui, o parecer. Então, clicando em cima dele, o parecer vai ser aberto. E a gente vai ter acesso à informação de que o que está faltando nesse processo e que precisa ser incluído é o balancete contábil. Ainda nessa tela, a gente tem duas opções aqui, ou de gerar PDF ou de gerar ZIP dos documentos que a gente consegue abrir para fazer a leitura. Mas agora vamos voltar para a tela inicial, para a gente ver como que a gente faz então para incluir esse balancete contábil que consta, no parecer, como faltante no processo. Então, de volta à tela inicial, agora sim, a gente vai fazer a inclusão do documento que está faltante no processo, que conforme a gente leu no parecer, é o balancete contábil. Para isso, esse ícone aqui de inclusão de documentos vai estar liberado para a gente dentro das ações. Então, a gente precisa clicar em cima dele, e aí vai abrir essa tela, na qual a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o tipo de documento que a gente vai incluir. Já vai vir uma lista, ou talvez apenas uma possibilidade de documento que a gente vai poder incluir, porque o mesmo servidor que liberou o acesso ao processo para a gente, liberou qual tipo de documento é necessário que seja incluído nessa etapa. Então, a gente vai selecionar aqui o balancete de utilidade pública, e dentro do nosso computador, a gente vai escolher o arquivo balancete contábil. Aí é só clicar em salvar, o sistema vai retornar a mensagem documento incluído no processo, e aí é só a gente dar ok. Pronto, você cumpriu a sua etapa de incluir o documento solicitado no processo. E agora que você já fez a sua parte, o processo vai ter seguimento na Alesc. Ah, você pode realizar esse procedimento mais de uma vez, caso tenha sido solicitado que você inclua mais de um documento no processo. Outra coisa que a gente quer destacar são as datas. Aqui na tabela, a gente tem a coluna Liberação, e nessa coluna constam as datas nas quais os processos foram liberados para você, para o seu acesso, e a coluna Validade. Nessa coluna constam as datas finais dessa liberação. Por exemplo, nesse processo no qual a gente acabou de incluir esse documento, a validade é 10 de outubro. Isso quer dizer que a partir do dia 11 de outubro, o processo não vai mais estar disponível para você. Então, é importante que você se atente para executar as ações sob sua responsabilidade até essa data, 10 de outubro. Ficou claro? Desejamos que esse vídeo tenha te auxiliado a entender todo o passo a passo que você precisa fazer, caso precise incluir documentos em algum processo administrativo em tramitação na Alesc. Até mais!